E você, professor, como é que você enxergou a estreia do Galo na temporada nesse primeiro tempo, 50 minutos de jogo? Então, rapaz, se a gente for olhar assim, o resultado não tá legal, isso é óbvio, né, empatando em casa com a Caldense, tem todo o segundo tempo pela frente, então eu vejo muita gente já criticando, né, e aquilo que a gente já dizia antes do jogo, a gente tem que ter um pouco de paciência, é a primeira partida dos caras, né, a parte física da equipe como um todo tá sendo aprimorada ainda, essas equipes do interior a gente não pode esquecer, né, que já estão treinando há mais tempo, e nesse início, todo início de campeonato, todo estadual, a mesma coisa, os primeiros jogos são sempre muito complicados, porque a parte física não tá em dia, e o alto nível hoje das equipes depende muito dessa parte física em dia. Dito isso, tô gostando das movimentações aí dos contratados, das estreias, né, o Fux tá fazendo uma partida muito boa, na minha opinião, um dos grandes destaques aí desse primeiro tempo da equipe do Galo, Pedrinho entrou bem, a gente até tá confundindo aqui na imagem, né, Pedrinho e Paulinho, porque eles tão se movimentando muito ali do lado esquerdo, né, muitas vezes muito próximos, Paulinho saindo muito da área, abrindo espaço pro próprio Pedrinho ou o Caleb infiltrar por ali, muita movimentação. Então, o lado esquerdo realmente mais forte, como você disse, né, Lincoln, se a gente pegar ali, a saída de bola do Cudea, geralmente é dois zagueiros que abrem e o volante enfia ali entre os dois, se posiciona entre os dois zagueiros, né. Muitas vezes a gente tá vendo nesse jogo aí, uma variação interessante, o Allan tá ficando do lado esquerdo, tá jogando o Jameson pra dentro e o Fux mais aberto, pra melhorar a saída ali do lado esquerdo, porque o Allan tem muita qualidade na saída de bola. Isso faz com que o Dodô já lança um pouco mais, fica mais alto no campo. Então, aí você tem uma associação muito grande ali, o Allan saindo com a bola pela esquerda, o Dodô já mais à frente no campo, Pedrinho movimentando ali e o Paulinho saindo da área. Então, o que você falou durante o primeiro tempo é isso. É por isso que esse lado esquerdo aí, ele tá realmente muito forte. Falta um pouco isso na direita. O Paulo Henrique, né, talvez sentindo um pouco aí a estreia, ele não tá tendo uma atuação contribuindo na armação, como o Dodô do lado esquerdo, por exemplo. E Denilson, né, desse trio de mesa aí, precisa aparecer um pouco mais pela direita, né. O Hulk tá fazendo bem saindo da área, você vê que quando ele saiu da área, ele associou ali com o Edenilson, e depois a bola foi lançada pro Paulinho e quase saiu o gol. Então, tá faltando um pouco mais de jogada também pelo lado direito. Na minha opinião aí, desse trio de meias, talvez o Caleb esteja destoando um pouco, apesar de ter movimentado bem, de não ter feito um primeiro tempo ruim, não. A Eliana tá discordando de você, professor. Ela tá dizendo que o Caleb, né, ela tá discordando em relação ao Caleb. Pelo jeito que ela não tá gostando muito da atuação do Paulista Caleb. e discordou de você, professor. Ô, Eliana, Eliana assiste todas as nossas lives aí também, presença constante aí. Ah, é figura conhecida? Nos debates, aí. Ah, tá. Cheguei agora, né, Eliana? Ela tá discordando, ela tá achando que o Caleb tá bem. Ô, Eliana, tranquilo, a discordância é muito válida, tá? Sem problema nenhum. Eu não digo que ele tá mal, mas do trio de meias ali, talvez ele tá numa rotação um pouco abaixo ainda. contribuindo pouco, inclusive, com a criação, né? Então, por isso, que se eu tivesse que tirar alguém do trio de meias ali, primeiramente, eu ia começar ali pelo Caleb. Mas eu acho que ele tá numa rotação um pouco abaixo. E o Paulo Henrique, ali pela direita, tá um pouco ainda, talvez sentindo a estreia. Precisa se impor, precisa se mostrar um pouco mais, marcar mais presença ali pela direita do campo também. E o Paulo Henrique, ali pela direita do campo também.